Meu nome é Kedney e eu tenho 40 anos, mas tô durinho, carne de garro, durinho, saudável pra caralho, 40 anos, eu malho, me trato bem, minha saúde é boa, minha saúde é boa, boaça, aqui ó, toma, ó, 40 anos, minha saúde é boa, boa pra caralho, não é boa pra caralho? Certo, você não falou? E olha que você é branco, nem é que sabe disso tudo, né? Sabe de muita coisa, obrigado. Meu rosto é de 25, meu corpo, tende a risar, achei irônico, achei ruim, mas tudo bem, rosto de 25, corpinho de 20 e a rola de 15. Não é 15 centímetros, não, é de 15 anos, encostou na sobra que dura duraça, aqui é bique, ponta grossa, 10 cores, lembra daquela era 10 cores? É grossona, big coke, big coke aqui, ó. Mas a minha mulher é mais nova do que eu, ela tem 29 anos, e a saúde dela tá em depreciação. Tá doente o tempo todo, e eu tenho que levar ela pro hospital, porque quando o cônjuge fica doente, a gente fica junto. Aí eu tava em casa de bobeira, encostando o ovo, vendo televisão, ela tava dormindo, ela acordou chorando. Mas como é que a pessoa acorda chorando? O que que houve? Ela não, tudo de não há dor. Ela falou, e aonde? Ela, não, vem aqui, tá aqui e vem pra cá. Eu falei, pra cá aonde? Ela, aqui, vem pra cá. Eu, aonde? Ela começou a chorar. Aí eu falei assim, porra, aqui vem pra onde? Ela aqui no meu periquito. Eu falei, ih, que é perigoso. Vamos lá com isso aí, vamos pro hospital. Aí eu peguei, liguei pro plano de saúde, né, pro plano de saúde, falou assim, ó, tem um hospital aqui que é muito bom. Aí a gente veio pro hospital, chegamos no hospital, o hospital, ela tem plano de saúde. O hospital é do caralho. Ela fica preocupada. Eu falei, quanto é isso aí? Porque, pela dor que eu tava sentindo, deve ter perdido no rim. E eu não quero ter que salvar o rim e deixar o meu lá. Então, de repente, a gente escolhe aqui quem vai morrer, essa porra. Antes de ir. Aí chegamos lá, aí o médico viu ela chorando muito, falou assim, não, vem pra cá. A gente foi pro médico, né? Chegou no médico, o médico visivelmente era oriental. Não quero ter que morrido hoje, não quero. Logo eu. Olhei o nome dele, Ricardo. Eu falei, algo está errado. Não é ótimo economizar, não. Ela falou, doutor Ricardo, tudo bem? Aí ele, tudo bem. O que que houve com ela? Ela falou assim... Aí ela tava chorando muito e eu não conseguia falar. Aí eu falei por ela, ela disse assim, ó, ela tá com a dor aqui, vem pra cá. Aí ele, a cá onde? Eu, no priquito. No priquito. Ele falou assim, não, então isso aí é pedra no rim. Isso aí é muito sério. É igual a dor do parto e tal. Vai tomar um remédio. Aí passou, Tramal, Dramin, Bucopan. Aí eu falei assim, pede, bota também aí um Rivotril. Aí ele falou, pra ela? Eu falei, não, pra mim, que eu também tô fudido aqui também. Aí a gente foi pra sala de tomar o remédio e aí tinha um velhinho. Não sei se todo mundo aqui sabe que quando vai pro hospital, quem tá mais fudido tem prioridade. Vem pra minha mulher, a hora de chorar é essa. Porque o cara tem 60 anos. Você tem 29. Eu vou até ajudar, vou chorar junto. Aí o velho me dá a chorar, ela também e eu também. Ai, ai. Aí veio primeiro, você também? Eu falei, também. Ela aonde? Eu falei, no priquito, porra. A gente ia falar com o médico já, caralho. Boa. Aí teve que fazer tomografia. Porque a pedra no rim, pra ver onde é que tava a pedra, né? Foi tomografia. E antes da tomografia, tem uma entrevista. Que foi a hora que eu já fiquei puto. Aí o médico começou, tudo bem. Comece o nome. Ela tava chorando muito, ela não conseguiu responder. Eu respondia por ela. Aí ele, comece o nome. Eu falei, Thalita. Aí ele, quanto ano você tem? Aí eu, 29. Aí ele falou, qual o seu peso? Aí eu falei, 55. Ela, 60. Aí eu falei, opa, como assim? Tá mentindo o peso? Aí ele, não é com você. Só responda. Tá tudo bem. Desculpa aí, irmão. Aí ele falou assim, tem chance? Você tá grávida? Ela falou, não. Eu falei, como não? Aqui é Big Coke, porra. Que rola? Não é assim, não. É porque você não quer dar. Eu quero comer. Como assim? Não tem chance? Tem chance sim, tem. Pode ser que tenha grávida sim. Toda semana eu bato aí o ponto, pô. Sexta-feira eu já venho aqui arregaçando. Não tem chance. Mas tem chance. Tem chance sim. Pode ser que tenha grávida. Pode fazer o exame aí. Aí foi fazer o exame. Não tava. Achou uma pedrinha. Aí achou uma pedrinha. A pedrinha tinha 4 milímetros. Aí explicou lá o negócio que tava doendo pra caralho. Porque era pedrinha e tal, não sei o que. Só que tinha muito exame. E o plano dela é um plano que chama coparticipação. O que que é isso? Coparticipação. Ela paga um pedaço dos exames que faz. Ela fez 10 exames. Aí eu liguei pro plano de saúde. Falei, é, tudo bem? Como é que minha esposa tá fazendo aqui um exame? E aí coparticipação, né? E eu quero saber quanto é que eu vou pagar. Aí ela falou assim, é o que? Eu falei, é emergência. Ela falou assim, não. Nessa parte que ela tá fazendo de emergência, ela não entra na coparticipação, não. Ela falou assim, o que que significa não entra? Eu vou pagar integral ou eu não pago nada? Aí ela falou, não, coparticipação. Eu falei, querida, é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Você não entendeu a prioridade do negócio aqui. Eu quero saber se eu vou deixar meu rim aqui. É isso que eu quero saber. Ela falou assim, não, ela não paga. Eu falei assim, o médico. Pode fazer a porra toda. Vai pagar mesmo? Aí o médico falou, não, vamos fazer, vamos pinçar, vamos pegar a pedrinha que tá ali, vamos tirar e tal. E nesse momento ela vai tomando água. Pode ser que a pedra caia. Aí eu olhei pra Deus e falei, gravidade é nóis. É a hora de cair essa porra. Ela ia no banheiro, eu ia junto. Ela fazia o xixi, eu ficava no xixi. Tá amarela, hein? Tô porra. Afedei nessa porra aqui, viu? Azedou, 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 azedou. Azedou. Aí a pedra caiu. Do cara, a pedra caiu, a pedra marronzinha, pequenininha, caiu. Aí a pedra caiu e a enfermeira foi dar descarga. Eu falei assim, ó, deixa aí que o médico vai vir. E liguei pro Ricardo. Fala, fala, Jeps. Caiu aqui a pedra. Aí ele falou, é mesmo, o médico foi com nojo do xixi dela. Ele veio e falou assim, é, caiu. Eu falei assim, não, olha direito, porra. Porque vai ter que abrir, olha direito. Aí ele olhou e falou assim, não, é, realmente caiu. Que bom, não vai precisar abrir, tudo certo. Essa dor é muito foda, né? Pedra no rim é foda. Olha, isso é igual a dor do parto. Minha mulher falou assim, realmente, é igual a dor do parto. Eu falei assim, não é igual a dor do parto, não. Porque você falou que não tinha chance de estar grávida. Então não sou eu, não. Pessoal, muito obrigado, foi demais. O final foi ruim, foi?